Ele me chamou e falou assim Ele me chamou e falou assim Ele esqueceu comigo aqui Eu estou em... cara que eu fui na cara da galera aqui Ele me chamou e me mostrou uma pasta com a Ficara Ai meu Deus do céu Ele vai ter um... Ele vai ter um... Ele vai ter um... Não, mas eu não entendi Não entendi Aí ele falou assim Aqui está o NSS da sua mãe Não, é assim que preenche Não entendi Tudo ele vai passar todas as informações Não entendi Quando ele faleceu A gente pode ir na conta dele Sacar dinheiro Olha o homem prudente Ele falou assim Aqui está o telefone da minha madrasta Está aqui ó Nessa parte do caderno Então quando ele faleceu a gente pode ligar para a mãe A gente vai precisar Meu Deus do céu O indivíduo é assim Meu Deus do céu Eu deixei Eu deixei Eu deixei Olha aí Eu deixei De plenso Espera aí O que eu deixei Eu deixei . . . . E aí, quando a pessoa está preocupada, a gente tem que pegar a chaveira dela e não fica nele aí. E aí, a gente tem que pegar a chaveira dela e não fica nele aí. Resolvi, resolvi. Aí eu consegui dar uma coisa aqui. Mas eu não consegui achar tudo. A mim, só ficar disparando o meu cunhado, né? Cláudia, eu estou pensando em que você não está. Mas ele fala assim ó... Tá, eu estou chegando no Rio aí. Eu acho que não estava no Rio, já. Até o meu irmão fala. Fala, é, vai melhor. É, não, não. Eu não sabe que tu não é. E o pastor, o pastor, o pastor, o pastor todo dia, o pastor, o pastor, o pastor. Aí, você vê, tem que ver um dia que vai marcar mais. Tem que ver aqui em São Paulo. E a chave é junto. Eu falava assim ó... Ou até uma criança, seis anos, chegava aqui. Eu falava assim ó... Aí, eu vi uma coisa durante a noite. Eu tinha uma coisa de conforto. Que onça! Que onça! Tem que andar com o Piel. E uma no lado. De lá, ele depois acaba me dava de casa. Não! De todas as ervas. As meninas tem água até. Gente! Pra ficar com a mamãe, não sei quando o papai partiu. O Zair ia chegar... Tá vendo direitinho? Quem era? O filho do Zair pegava a filha do caixão. E ela falou assim ó... Ô, rosa! Que a minha mensagem! Ô, rosa! Ai, eu não acredito! A minha companheira de Pai gritou... Eu vou te dar mensagem! Aí, eu tô indo para a sala, meu meu. Tanto que ela não sei o que falar. Jorge, eu te amo! Meu negócio cheiroso gostoso! Ai, meu irmão! Eu tô Jair, gente! Eu tô Jair, gente! Eu tô Jair, minha! Só ficou velho, só não muda nada. Eu tô Jair, minha! Eu tô Jair! Eu tô Jair! Eu tô Jair! Eu não estou chamando de velho, não! Você educou! Eu estou chamando de velho, não! Não estou chamando de velho, não! Mas o cara que gosta chamando de velho, não! Eu tô no Floripio! É, eu não vou Floripio! Eu tô no Floripio aqui! Eu tô no Floripio! O quê? Eu tô no Floripio aqui! É verdade, não! Isso! Ela tá filmando! Ela falou que ela ficou velho! Ô, Brasil! Eu, Brasil! Eu, Brasil! Eu não estou acabando com uma coisa que disse assim, é louro. Pra mim, eu te dou mais ou menos 54 anos por aí. Show, louro. Não, chegou 28 anos, desculpa. 20 anos, lindo, 20 anos. Bota o vídeo lá no Facebook. Meu telefone é para Cristo. Se lembra. Espero que esses três anos depois de três já não... Agora, se eu estou com vergonha, aí eu legalizo isso aí. Legalizado. Como dele? Como dele? Não. Não, eu só fiquei chateado por você não aparecer, não veio aqui para falar com a gente. Não gosta muito de se me estourar. Tem que ver com as coisas que eu estou me estourando. Você tem que vir, você tem que vir para me aprovar, se você realmente é uma pessoa certa, para me errar, se é uma pessoa certa. Só minha irmã. Você tem que aparecer, conhecer o pessoal da família. E eu, ele está convidado e prende mais a loja em casa, ela está muito solta. A loja em casa, eu tenho que vir para mim. Não, oi, oi, oi. Foi o meu, oi. Falou a verdade, o nome foi o nome. O nome foi o nome. Ele não viu, não? Ele não viu, não? Ele não viu, não? Ele falou que ela não viu, não? Ele falou que ela não viu, não? Eu não vi, não. Eu falei, ele falou agora que ela está namorando não, não. O que é que tem? Eles ficaram tanto falando do teste desde a hora que vocês viram... Ah, é... Beleza, mas tem um referência... Eu vou lá, 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 vou lá. Os caras, acho que eu fiquei vestido até as quatro. Ah, mas a internet é pra ir, acho que é saber tudo. A internet é fofoqueira, né? Nossa! Gente, não sei como vocês têm tempo pra isso. Até porque ele fica... Não é, não. Ah, peraí. Mãe, posso jogar meu jogo? Mãe, não, só eu! Só eu! Vou falar com você, vou falar com você, cara. É bom que, tipo, que você... Apesar de que você não tá, tipo assim... Apesar de que você tá perto dos amigos. Você tá longe, mas não tem que estar perto, sim. Você tá sempre com a minha cara falando que não vou... Como é que tá? Olha, meu amor, eu vou pra aí, tá um dia, pro Rio de Janeiro. Pô, vem pra cá. Algér?... A segunda vez que eu estivesse garras. É a segunda vez que eu drogada. Verdade?! É, cinco anos, para cá, beijo... Aí, eu... Ah, eu a obedeço que a primeira vez. Ah! É que a primeira vez. É que a primeira vez. Não, eu tem morrer, mas também as senhoras da MTV. Não... relay crazy water! Ah... Olha, personeca pele! Já sub Wait! Então eu vou deixar... Ali e afiliando... Foi conseguindo quando eu te não院i, atorde de casa! Peraí, peraí, vamos ver, vamos analisar, então eu vim três vezes na casa, foi? Não, eu vim três vezes na casa, ainda por causa do pagamento. E você foi uma lá? Hã? Não, eu fui mais. Não. Bem mais, eu fui no Natal do ano passado. Que feio! Não, eu fui no Natal do Nosso Acuvo. E mais? Depois, depois. Depois, depois. Depois, depois. Depois, depois. Eu tô doendo. Eu tô doendo. Eu tô doendo. Não. Não. Pipe. Vai, corre. Corre, chega aqui e fala cinco anos. É Oisin. É Oisin. É Oisin. Ih,二. Ih, tô doendo. To praia dela. canvaslovoured arcadina But it's fun. Calvwell registered. By the way. In palavra restoredögliche马ov, Mist tended to come in. Olha pra cá, ó. Olha pra cá. Olha lá, eu acho que chegou aqui, ó. Mas tem um sorrinho, ó. Tem um sorrinho. Sorrinho, sorrinho. Olha lá. Olha lá, cara, o sorrinho. Olha lá, cara, o sorrinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.